Tu acha mesmo que a gente vai alcançar a singularidade? E explica um pouco, pessoal, o que é a singularidade e como é que a gente sabe que a gente atingiu ela. Então, vamos... A gente entra num aspecto mais filosófico. Eu, particularmente, acredito que sim, que a gente vai alcançar a singularidade e eu acredito que vai ser algo em torno de 30 anos. Eu estou junto com o time do Ray Kurzweil, que é o CTO do Google, que acreditam bastante nessas coisas. Daqui a 30 anos. É a minha previsão, né? Mas tem bastante... Varia bastante. Tem gente que acha que é daqui a 30, tem gente que acha que é daqui a 100. Mas, basicamente, a singularidade, ela é o momento a partir do qual o computador fica mais inteligente do que o ser humano. A inteligência artificial é dividida, basicamente, em três ramos. Uma que é Artificial Narrow Intelligence, ou seja, a inteligência artificial que é feita especificamente para fazer uma coisa, uma testa, para jogar xadrez, para dirigir um carro, para aprender o que eu gosto mais de comprar na internet para que ele me mostre as propagandas no Google. Depois tem o Artificial General Intelligence, que é a inteligência artificial geral, é quando ela assume uma capacidade similar à do ser humano. E o Artificial Super Intelligence, que aí é algo que a gente não consegue imaginar. Milhares e milhares e milhares de vezes mais inteligente que o ser humano. E a grande chave disso tudo é que qual vai ser o freio a partir do momento em que a inteligência artificial passar a ser mais inteligente que o ser humano e consiga aprender por conta própria aquilo que ela realmente quiser, tendo toda a informação do mundo disponível num microsegundo. E memória infinita e processamento infinito. Qual é o limite disso? Então, essas são coisas que a gente não consegue imaginar. Eu acho que o ser humano tentar imaginar como vai ser, como as coisas que uma superinteligência artificial conseguiria inventar é como uma mosca tentar prever o que um humano iria inventar. então, tem muita coisa por vir. O que dá para dizer é que eu acho que a gente, do ponto de vista tecnológico, a gente está vivendo num what a time to be alive. Muita coisa interessante acontecendo em paralelo e cada vez mais rápido. E eu acredito que essas mudanças vão vir para o bem. Não todas vão vir para o bem, mas eu acho que vai ser cada vez melhor com o passar do tempo. Isso é o... Otimista, otimista. Otimista, otimista. Isso é o Oscar Wilde no livro A Alma do Homem sobre Socialismo. Ele, no final do livro, ele prevê que a humanidade, a partir do momento que a inovação tecnológica chegasse a um nível máximo, a gente teria robôs fazendo todas as atividades manuais, braçais, enfim, tudo que não fosse criação cultural e artística e a humanidade poderia, então, finalmente se dedicar somente à cultura e à arte e às coisas belas da vida e não precisaria mais se preocupar em construir coisas e tal. Isso ele escreveu, sei lá, 1890, mais ou menos. Eu não sei, na verdade, a data exata, mas sei que no século XIX. Tu acha, para encerrar, tu acha que a gente pode chegar nesse ponto, Fernando? Eu acho que a gente está se encaminhando com direção a isso. Vai chegar um momento em que energia elétrica vai ser algo tão abundante que vai ser praticamente grátis. os robôs vão ser tão avançados que não vai precisar mais ter quase nenhuma intervenção humana para um processo de fabricação extremamente complexo. E até a distribuição dos bens produzidos vai poder ser automatizada. Então, é aquela velha questão do futuro do trabalho, né? O que as pessoas vão se preocupar em fazer quando a automação tirar toda a necessidade da intervenção humana sobre a produção? É o que o ser humano vai fazer. De novo, eu me enquadro no grupo de pessoas que acham que a gente vai encontrar muita coisa boa para fazer. Seja arte, seja turismo, seja aproveitar mais a vida. Basicamente, as coisas vão ficar mais baratas e mais abundantes. Por que a vida vai ser pior? Se as pessoas não têm mais emprego na fábrica, o mundo vai acabar? Não. Nunca foi assim. É aquela velha história quando a luz elétrica surgiu, os produtores de vela ficaram sem pé da vida, né? Quando o computador surgiu com o tecladinho aqui, os produtores de máquina de escrever ficaram pior ainda. Quando o carro veio, os produtores de carroça falaram, o que vai acontecer com os nossos funcionários aqui que fabricam as carras? Vão ficar sem emprego? Mas essa é a natureza da imoração. Sai uma coisa para entrar outras. Tchau, 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 tchau Obrigado.